Já vou para o primeiro Olha o Arthur tentando pôr ainda Olha o Arthur tentando colocar Aí o vento está para lá Tem que pôr para lá, não vem não Viu? Ele está todo o tempo Mas não é mesmo Não tem que pôr Não tem que pôr Não tem que pôr Não tem que pôr Já rasgou? Não tem que pôr 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 Olha mais linha Ó Tomou? Não Tá vendo como a rainha é da hora mano? Essa rainha é rapidão Caramba o meu ficou em cima da árvore sei lá onde é que caiu aí, olha o vento, olha o vento de novo, mano vai, vai, vai ah, estourou o caramba quebrou ah, sem desculpa, sem desculpa olha o Arthur, olha o Arthur, o Arthur, o Arthur nossa, mano chega olha o Arthur, quase apareceu olha o Arthur, enxerendo o ar tá, tá feio esse xingante, hein, mano você é louco você é louco, essa rainha é da hora, mano ela é levinha olha aí, olha o descolo, olha o descolo aí o errado é você, porque ele tá prendendo olha o David, já tá no jeito ali, olha vai, 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 Arthur, vai, Arthur, vai, vai, vai sabe nem amarrar direito, mano olha, vai, daí precisão, olha olha, o David tá cortando todo mundo, hein nossa, tá cortando todo mundo, mano não, 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 sem desculpa sem desculpa cadê o meu? não sei se dá pra pegar é muita árvore aqui, né, mano sei lá onde é que caiu sei lá onde é que tá ah, tá ali, ó não ia sair nunca vai ixi, já na nuca, já, na nuca tá aí, ó Duvido Nossa, bateu no carro Na nuca Manda a linha disso daí Olha o Arthur, só fica passeando Olha a linha, olha a linha Olha a linha passando na faça A rainha, a rainha tá bem, bem melhor Rainha tá bem melhor Rainha é uma pequenininha Jaca Jardim Pedro Nunes Vai Vai que dá um relo, vai Olha o Arthur lá, eu tento não Achar a ponta Olha, você só tomou um né Só tomou uma Vai deixar Vai deixar Nem subir Vai tocar nem subir Vai chorar uma matriou O que quer buscar? Não cai uma rata Não vai subir Nossa O Arthur ficou olhando pro alto O Arthur nem viu Vai, vai, vai Aí tomou Aí tomou Cara, o Arthur O Arthur ficou olhando pro Pipa, mano Ficou olhando pro Pipa, véi Olha o Arthur Olha a minha rodada Olha a rodada Tá no meio No meio No meio No alto Não dura nada Olha, não dura nada Tá no alto Tá no alto, tô vendo Não dura nada Olha o carro Baixa a linha, baixa a linha Baixa a linha Vai Ó, pode soltar o meu já É, tem nada a ver não Tem nada a ver não Aqui é raia Nossa, aí Sem desculpa Sem desculpa Sem desculpa Vai, vai, vai Olha lá, subiu lá atrás Mas nem vai descarregar Vai Arthur, vai Arthur Vai, vai, vai Puxa, puxa, puxa Olha os moleques Só nos largadão, mano Olha o Arthur, já tira Relaxa Eu fico mais arregaçado Vai Esse maluco Que pregitado bonito Esse aqui deixou assim No alto, mano Ah, cara Ah, é boloteira É boloteira, velho Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha o cocô aí Oh, você tá pisando na bosta aí, velho Não, não Minha bixinha é mais da hora Vai, já vai que o seu Dá pra ficar mais tempo no alto O meu fica Dois minutos Caramba, não sabe amarrar uma linha, mano Horto 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 dá com pipa mais velho, mano Rancão, rancão Ah, tem mania O chão me corta, mano Agora eu vou cortar o pão Que eu não morre Aí você cortou Uh Vai, 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 vai Olha, se pega Olha a moto, olha a moto Olha a moto Olha o outro enganchando Vai, vai, vai No alto, no alto Eu caio no alto Não, desculpa não é raio não, viu Não veio não Foi no nó não, cadê o nó Foi mesmo O Horto O Horto O Horto amarrou na linha errada Olha lá Amarrou na linha errada Que bubo, mano Não, tem essa não É o Horto curto Vai, vai, vai Horto, 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 Horto Pra cima, pra cima Não, ele cortou Não, ele cortou, não veio não Ele cortou Cortou e aparou, viu Cortou e aparou Olha a linha cheia No cocô, a linha no cocô A linha cheia de merda A linha cheia de bosta A linha cheia de bosta, mano A linha rasgou, velho Vai lá pegar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa Não, não, não Esse cara só tava tomando relando não, velho Vai, vai, vai Rasgou não Rasgou não Rasgou não Vai, Arthur, vai, Arthur, vai, Arthur Arrancando o estigante dele Aê Onde você tá gravando aí? Ó, tá gravando ainda, vai Só não sei se pegou Só não sei se pegou os relos Também Também? Foi todos? Mentira, foi toda a vida Não disse Foi toda a vida E várias também Já tá acabando a linha de vocês Olha o carro aí, olha o carro aí, ó Cheio de nozinha Vai, 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 vai Nossa Se lascou agora, hein Olha lá, subiu um ala lá embaixo Nossa, ele já amarrou? Ele já amarrou o dele Calma, calma, calma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Levanta, levanta Tô pra parar Sem parar, pô Aê, cortou, aê Cai dentro A linha tá aqui, ó A linha tá aqui, ó A hora, tu vem então Embolando sozinho Ih, já era Um já foi Já foi dois Aí já era Agora só resta dois Só resta dois no alto Agora é um x1, hein É x1, hein X1, hein Vai, vai que é x1 Vai que é x1 Vai que é x1 Ó, Davi, você acha? Porque cortou todo mundo Vai, 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 vai Vai, vai Tá na linha, tá na linha Aê, cortou E aparou Ah, rasgou tudo Olha os peixão Mais colado que tudo, mano O bicho tá mais colado que tudo, velho Bora, bora, bora Bora, bora Pior que a rabiola assim não roda, né Não Nossa Uma cirurgia Vai Ó, já tá pegando a rabiola aqui, velho Cê é a maior rabioleira, hein Mano Cê é a maior rabioleira, hein, mano Cê é a maior rabioleira, hein, mano Cê é a maior rabioleira, mano Vartu, Vartu Vartu, só suspende Nossa Tá pegando a maior força pra lá Nossa Vai, dá um trancão Cortou Cortou, cortou, parou Ô, já tá mal bosta, suspende, mano Lógico que tá o meu a situação Já tá a maior bosta, velho Vem Agora você Já era Já era, mano Aqui já era Acabou Cê nem sabe mais, né Ah, porque cê não entra no X1 dos cria Direto no X1 dos cria Não, o seu aninho sempre é amassado Aí cê joga com o Pezota? O quê? Não Os caras aí eu já não sei Só sei que eu Cê sabe quem joga o Pezota? Não 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 O Jocos, moleque aí, nós cria a sala Aí já entrou no relo Já entrou no relo Já entrou no relo É um moleque que tem o canal de pipa E aí à noite ele faz live de... De free fire Já era, já era, acabou 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 Acabou, mano A rainha muito louca caiu no terreno Eu vou até parar o vídeo Acabou, já era Vou até pausar aqui, mano